O Agro Batido Agora tem o prazer de apresentar o lote 1 desta semana É a matriz Miss Holland Eternal A matriz é filha direta do Holland Raio, um super campeão de vaquejada Filha direta de Holland Easy e mãe Ronas Raio, genética da Oaras Fazenda Bela Um dos maiores produtores de todos os tempos da vaquejada e da velocidade nacional A mãe da Miss Holland é nada mais nada menos do que a Zorra Holland Uma filha direta do Nublar do Easy Outro filho do Holland Easy, grande produtor de vaquejada, 3 tambores e velocidade Sua segunda mãe é a Madonna Power SS Uma filha direta do Phantom Power, genético da Eternal Power Cobrindo a égua Crazy For You Genético do Nelson SKR, cobrindo a super produtora Itajuku I Essa matriz encontra-se com o preço positivo do garanhão Beaver Eternally E estará disponível para todos os clientes do Agro Batida Via o aplicativo e via WhatsApp